E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá. Pacote econômico contra o vírus no Japão eleva o déficit fiscal para o ano fiscal de 2020 para 66 trilhões de ienes. Um painel do Ministério das Finanças disse na segunda-feira que o déficit primário do saldo do Japão para o ano fiscal de 2020 aumentará de sua estimativa inicial para 66,1 trilhão de ienes, o que dá bagatele de 610 bilhões de dólares, devido a gastos adicionais para amortecer o novo impacto do coronavírus. Aumentando, alimentando preocupações sobre o orçamento fiscal do país, no caso da saúde. O novo déficit estimado para o ano fiscal iniciado em abril representa um aumento de 56,9 trilhões de ienes, ou cerca de 10% do PIB nominal do último ano fiscal em relação ao déficit inicialmente projetado do Ministério de 9,2 trilhões de ienes, apresentado em dezembro passado, segundo o Conselho do Sistema Fiscal do Ministério. O painel consultivo disse que a quantidade de títulos do governo pendentes como títulos de cobertura do déficit será de 964 trilhões de ienes. Caraca, é muita grana, meu irmão. Enquanto o Japão planeja emitir títulos do governo para financiar dois orçamentos extras para o seu pacote econômico, a fim de mitigar as consequências do surto de coronavírus. Para quem não sabe, para aqueles que sabem, peço minhas desculpas. Eu só vou dar uma explicação rápida aqui sobre o que é mitigar. Para quem não sabe, mitigar é o seguinte. O dano existe, não tem como evitar o dano, não tem como ficar com dano zero. Então, o que acontece? As pessoas, no caso assim, podem fazer algo para diminuir o dano. Só que o dano ainda vai existir. Isso é mitigar. O Japão está enfrentando a pior saúde fiscal entre as principais economias do mundo, com uma dívida pública de 1,114 trilhões de ienes até o final de março. Caraca, é muita grana, não consigo nem pronunciar esse tipo de coisa. É muito zero, meu irmão. A terceira maior economia do mundo estabeleceu a meta de trazer o saldo primário. Receita tributária, menos despesas. Além dos custos do serviço da dívida. Para, no caso assim, no escuro, até o final de 2025. É, eles estão projetando isso, mas não se sabe como é que vai ficar o corona, se vai ter que fazer outros pacotes, se vai vir outras ondas que vai ter que ajudar o povo em geral. Não se sabe. É apenas projeção, tá? Mas os custos crescentes da previdência social, incluindo pensões e assistência médica, decorrentes da população em rápido envelhecimento do país, dificultam o cumprimento da meta do ano-alvo. Após o surto de vírus, o primeiro orçamento suplementar do Japão para o ano fiscal de 2020, foi promulgado em abril para pagarem iniciativas como ajudas de 100 mil ienes por povo, tá? Em dinheiro para todos, aproximadamente, 126 milhões de habitantes no Japão. O governo decidiu financiá-lo totalmente com a emissão de títulos nacionais, incluindo 23,36 trilhões de ienes de títulos com cobertura de déficit. Com foco em um programa de subsídios para pagamentos de aluguel de pequenas empresas que sofrem com a disseminação do vírus e apoio financeiro para a equipe médica de linha de frente, o gabinete aprovou na quarta-feira um segundo orçamento suplementar preliminar de 31,91 trilhões de ienes, com títulos do governo que financiam inteiramente. Abdi disse em uma reunião de funcionários do governo e parlamentares do partido no poder na segunda-feira que o governo enviará o segundo projeto de orçamento suplementar para a Câmara dos Deputados no início da próxima semana, enquanto Toshihiro Nikai, secretário-geral do Partido Liberal Democrata no governo, disse que é esperado a ser promulgado até o final da próxima semana. Incluindo empréstimos de instituições financeiras filiadas ao governo e o setor privado em isenção de impostos, o primeiro-ministro afirmou que as medidas econômicas do Japão para aliviar o impacto do coronavírus são as maiores em tamanho do mundo, totalizando mais de 230 trilhões de ienes. Cara, é muita grana, é muita grana e é muita dívida. Então é aquela velha história. Tá certo, é válido o que ele tá fazendo pelo povo aqui, pelas empresas em geral. Porque nesse caso as empresas que vão gerar mais empregos, porque sabe como é que é, né? Quanto mais empresas falirem, menos geradores de emprego teremos. Aí vai ficar pior a coisa. Mas ainda assim é preocupante, tá? É preocupante porque não existe almoço de graça. Em uma hora, na hora que o Japão começar a querer pegar essa grana de volta, já viu. Porque o Japão tá com vários programas de ajuda ao povo também. Eles tá fazendo empréstimos de 200 mil ienes a juros zero, bicho. Então praticamente assim, só vai trocar figurinha. E é aquela velha história, né? Não tem muito o que fazer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come também. Por isso que eu falo. Eu não queria tá na mão, não queria tá na pele dos políticos nessa hora. Porque todo posto que der vai dar uma consequência. E vai saber quais são as consequências no futuro. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.